Hoje eu vim mais uma vez sanar dúvidas sobre o vocabulário jurídico. Aqui no canal mesmo nós temos uma playlist com várias dúvidas processuais, várias dúvidas sobre o vocabulário jurídico. Então se por acaso o assunto do vídeo de hoje não for exatamente a sua dúvida ou você está com outra dúvida além dessa, eu recomendo fortemente que você confira a nossa playlist porque ela é super completa. E caso tenha alguma sugestão de algum outro termo que você não encontrou na nossa playlist, deixe nos comentários que apesar de não conseguirmos responder, nós sempre estamos ali de olho para verificar e trazer mais assuntos para o canal. A expressão jurídica que eu trouxe hoje para explicar para vocês é ato ordinatório praticado. Antes de mais nada, antes até de adentrar ao conteúdo do vídeo, eu peço a gentileza que você curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho abaixo para ser notificado sobre todos os vídeos postados. Além disso, caso queira entrar em contato conosco, confira as descrições dos nossos vídeos, onde constam todos os nossos canais de atendimento. Mas de toda maneira, o nosso site é o duartemoral.com e o nosso Facebook e Instagram, arroba duartemoraladv. Se é a primeira vez que você me vê aqui no canal, muito prazer. Meu nome é Ana Beatriz Moral, eu sou advogada da Duarte Moral Advogados. E como eu disse anteriormente no comecinho do vídeo, hoje eu vou explicar para vocês a expressão jurídica ato ordinatório praticado. Nos vídeos sobre explicações de vocabulário jurídico, expressões processuais, eu sempre gosto de separar a expressão, tá? Porque eu acho que é muito importante que se compreenda cada palavra que compõe aquela expressão em si. Então, primeiramente, a primeira parte da expressão é o ato, que significa uma ação, né? Ali, um algo está sendo realizado. A segunda parte da expressão é o ordinatório. No mundo jurídico, basicamente, significa que é necessário que seja dado algum andamento ao processo, seja realizada alguma providência para que ele tenha o seu curso regular, ou seja, que passe por todas as etapas processuais que são necessárias, são imprescindíveis. E já a terceira parte da expressão, praticado, significa, de fato, que foi ali feito, ou seja, foi realizado. Da mesma maneira, significa uma ação. Unindo toda a expressão e, novamente, trazendo para o mundo jurídico, que, claro, é o que nós abordamos aqui no canal, o ato ordinatório praticado, ele significa que o catório, não é necessário que seja feito por um juiz, tá? Isso é muito importante que se ressalte. Ele está solicitando uma determinada providência por alguma das partes, seja por ambas, seja por todas, ou mesmo uma das partes especificamente. O ato ordinatório, ele não traz nenhum prejuízo para a parte em si. Isso é importante que se compreenda, porque ele não é uma determinação judicial, não é uma ordem que vem do juiz do processo. Mas, ainda assim, ele é extremamente relevante para que o processo tenha o seu curso regular, para que ele cumpra todas as etapas necessárias, para que, assim, evite eventual prejuízo no futuro. Um exemplo de ato ordinatório praticado que você pode se deparar no seu processo, mas vale se alientar que cada processo é um processo, então vai depender muito do que está acontecendo no seu processo. Para entender realmente o que o cartório está solicitando, é necessário que confira o processo na íntegra, então é sempre importante que você consulte o seu advogado, ou até mesmo quem está o auxiliando, ou se por acaso você ingressou com uma ação no juizado especial e não está sendo assessorado por um advogado, é importante que você questione o cartório sobre o que isso significa, para que não reste mais nenhuma dúvida. Mas um exemplo de ato ordinatório manifesta-se as partes, ou até mesmo foi certificado o decurso do prazo, ou seja, se por acaso foi determinado pelo juiz que seja tomada uma providência, o juiz geralmente concede um prazo para isso, tá? Que é um tempo em que essa parte possui para, então, cumpri-lo. Agora, vamos supor que essa parte simplesmente não cumpriu esse prazo. Pode ser expedido um ato ordinatório no processo, em que conste o seguinte, decurso do prazo em inalbis, ou seja, em branco, ou até mesmo decurso do prazo apenas, o que significa que aquela parte teve o seu tempo para se manifestar, só que não o fez dentro do prazo legal, ou realmente não fez em nenhum momento. Eu espero que eu tenha conseguido sanar essa dúvida de vocês, e, novamente, eu recomendo fortemente que vocês verifiquem a nossa playlist com todas as dúvidas processuais e de vocabulário jurídico no geral, bem como que curtam esse vídeo, inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho para serem notificados sobre todos os vídeos postados, e caso queiram entrar em contato conosco, o nosso site é o duarteporal.com, o nosso Facebook e Instagram é o duarteporal.com, mas, de toda maneira, todos os nossos canais de estendimento constam nas inscrições de todos os nossos vídeos. Muito obrigada a você que ficou até o final comigo, e até a próxima!